A Lara disse o seguinte, tem uma dúvida, posso colocar figurinhas de caderno mesmo no meu ukulele? Na hora que eu li essa pergunta, eu pensei assim, comecei a pensar, será que vai estragar a pintura? Será que vai estragar o gloss? Aí depois eu pensei, ué, pode colar o que quiser, né gente? A gente pode colocar o que a gente quiser no nosso ukulele. O poder pode tudo, cada um pode fazer o que quiser. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é um adesivo que eu achei ali hoje, adesivo da Bones. Bones é uma marca de speedbearing, que é rolamento de patins e de skate. Enfim, eu ando de patins. E aí eu troquei, eu adicionei umas rodas a mais no meu patins uns tempos atrás, mas antes de eu me acidentar, antes de eu ter problema com o pé, porque depois do problema do pé, eu ainda só posso andar, entre aspas, né? Eu tô falando só posso, porque é muito importante poder andar, mas eu ainda não posso correr, nem fazer atividade de impacto. O meu pé ainda não tá legal. Mas eu troquei, coloquei umas rodinhas a mais no meu patins, e aí quando eu coloquei os rolamentos, né, ele veio com esse adesivo aqui. E eu pego os adesivos todos, de coisas que eu tenho aqui, que eu compro, e coloco num case que tá ali, tá? Ou seja, o case é meu, eu ponho meus adesivos, colo o que eu quiser, né? Ok. Agora, nos ukuleles, eu já vi que teve gente que eu mandei ukulele, que eu mandei adesivo do Toca Ukulele, e já pregou nos ukuleles. Eu tenho um monte de foto aqui de gente com adesivo do Toca Ukulele, pregado nos seus ukuleles. Ou na frente do tampo, ou nas costas, ou na bag. Acho que até o Nelson tá na live aí, o Nelson tinha um adesivo na bag, e eu já vi muita gente fazer isso. Agora, dependendo do tipo de adesivo, e dependendo do material do ukulele que a gente colocar, vai dar ruim. Eu penso assim, na hora de tirar especialmente, né? É, na verdade, até atrás desse aqui tem um adesivo aqui, ó. O Made in China aqui, ó. E o adesivo. Eu acho que se a cola do adesivo for muito forte, gente, pode trazer problema. Eu imagino que uma cola forte num tampo de gloss pode dar um problema. Eu não sei se chega tanto, né? Mas no final das contas a gente pode passar alguma coisa ali, tem uma aguinha morna pra tirar, talvez tire. Agora, eu tenho um pouco de medo de adesivar os ukuleles. Assim, eu não tenho muito... Sei lá, uma coisa que eu tenho um pouco de medo. É, o Samer tá falando que o Ricardo Vinícius tocou no NIS em 2016 com o ukulele quebrado. Colado com silver tape. Não teve muita diferença no som. É, naquele vídeo que a gente fez do toca ukulele, toca ukulele, o último depoimento é do Ricardo Vinícius e ele mostra. Ele fala, já tive um monte de problema, já tive um monte de história. Aí ele vira assim, dá pra você ver o buraco no ukulele tampado com fita. É exatamente isso aí que o Samer tá falando. Tem aqui no canal, chama ukulelistas do Brasil, tá? E aí vale a pena dar uma conferida lá se for o caso. Agora, a Cândida falou, a questão é que se futuramente quiser vender, será difícil. É, com o adesivo pode piorar, né? Essa questão da venda aí. A não ser que tire e limpe, né? Não tem problema. A não ser queira, né? A não ser queira. A não ser queira, né? A não ser queira, né? A não ser queira. A não ser queira, né? É, com o adesivo pode piorar, né? Amém.